O próximo especial hoje é o Lucas. Faz uma entrevista com o Lucas. Lucas, quantos anos você tem grupos? 9 anos. 9 anos? Não, você tem 36 e você é amor. Lucas é nosso amigo, é sobrinho do Lima. E a gente vai tentar uma música com ele agora. A gente vai tentar uma música com ele agora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Essa é a chamada Honky Tonky Dejo. Vamos. 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 Música 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 Música